Oi gente, tudo bem? Eu sou o Brandon da Mata, pastor livre da novela Renascer. E acabei de fazer aqui agora um ensaio pra revista Caras. E espero que vocês vejam, porque vai estar lindona. Tem sido maravilhoso fazer essa novela, porque é a minha primeira novela. E é um texto lindo, um personagem maravilhoso, com colegas de cena maravilhosos também. Tô aprendendo muito, eu tô muito feliz com isso. Eu também tô em Justiça fazendo o personagem Túlio, na História 1, do Juan Paiva. Foi minha primeira experiência, um trabalho grande dentro da TV Globo. E eu também tô muito feliz, e são personagens muito diferentes do Pastor Livio e o Túlio de Justiça. Então assistam que vocês vão gostar.